O caso não pega O que é que você pode? Eu acho que ele é assim, pode falar Com a rocha A gente vai pra baixo, pra ele abaixar e arrastar Só que aí tem que ter um... Ai de dor, olha não, ele não vira pra lá Como é que vai na caminhada? Dormir, né? E aí ele do outro lado Agora aqui não tá firme não Não, não tá firme não Não Caramba que eu vou te dizer, viu? A gente ia gravar aqui Não, a gente entrou pra passar A gente entrou pra passar A gente entrou pra passar Tá em baixo assim Lá na frente Lá na frente A gente tá, tá Um metro hoje